No último episódio de Drama Total Só Estrelas, nossos heróis e vilões foram desenterrar um tesouro escondido e encontraram surpresas bem desagradáveis. Scott foi o maior dos vilões tentando sabotar os heróis e quando foi pego, a coisa ficou feia. Mas no fim, os hamsters heróicos foram vitoriosos e Relâmpago, saído de uma noite de exílio em jejum na Ilha dos Ossos, conseguiu dar cabeçadas suficientes a ponto de seus colegas de equipe darem a descarga-ne. Restam 12 competidores, qual deles será o próximo a descer pelo esgoto? Descubram logo agora no Drama Total Só Estrelas. Drama Total Só Estrelas Ah, eu já tinha me esquecido desses casebres toscos. Ah, tomara que seja a nossa última visita. Ah, que saudade do hotel. Agora que eu sei como gente rica vive, tudo que eu conheci virou um lixo. Ah, droga de cama barata! Ah, o Scott é um cara tranquilo. Pelo menos com ele você sabe o que te espera. O que é tosco, mesmo assim, é melhor você saber. Bom, boa noite, senhores. Ah, depois de um ano dentro daquele robô, ainda tenho dificuldade de dormir todo espalhado. Obrigada mais uma vez por estragar a prova, Joe. Eu? Foi você que perdeu tempo discutindo em vez de cavar. Eu não teria que discutir se todo mundo fizesse o que eu mando. Eu aqui sou a mais experiente. A culpa é de todos por não terem trabalhado em equipe. Agora chega de papo. Eu tô tentando dormir, tá bom? Isso pareceu coisa de vilão? Eu não quis ser grossa, mas... Dormir com essas birretas tá mexendo com meus nervos. Shhh, senhor. Prontinho, Codifopo. Na caminha. Hoje foi um ótimo dia. Eu fiz novas amizades e ajudei a ganhar nosso primeiro desafio. Ah, e você ficaria orgulhoso. Bons sonhos. Maluca. Ah, que beleza. Isso sim que é vida. É, mas eu me sinto meio ocupado olhando a cama do Sam vazia. Tomara que ele esteja bem na ilha dos ossos. Essa foi por pouco. Né, amiguinho? Perfeito O quê? O que foi que eu tava? Ah, não! Ah, eu nunca vi ovos tão perfeitamente cozidos. As chances são de 10 trilhões pra um. Bacon comeu? Agora nunca mais perderemos. Nem tudo é perfeito. Oh, mordomo, eu tenho um problema. O suco está com 5% a mais de polpa. Eu achei que vocês possam preparar tudo conforme o nosso... Foi rápido, mas eu tenho certeza que não está... Perfeito. Atenção, cambada! Na floresta, em 5 minutos. Câmbio! Oh, Gwen, me desculpe pelo que aconteceu ontem. Você tem razão. Trabalho em equipe é a base. Você me desculpa? Nossa! Claro! Trabalho em equipe? Me dá vontade de vomitar. Eu ainda vou assumir o controle. Tá bom. Você tava certa. Trabalho em equipe é o caminho. Trégua? Ah, claro. E ter a Gwen do meu lado é a melhor forma de fazer isso. Até porque, aonde a Gwen vai, e o Duncan vai atrás. Eu sei que as duas estão tentando me cativar. E eu adoro isso. Pelo menos uma vez, eu tenho um certo poder por aqui. Vai, equipe Gwen! A Courtney tá me olhando de novo. Dá pra você fazê-la parar? Eu adoraria, mas no momento eu a ignoro porque ela me ignora. Não vai dar, tá? Mas me avisa se ela estiver olhando pra mim, tá? Se você fosse minha namorada, eu não deixaria ninguém olhar pra você pra não estragar sua beleza etérea. Só pra você saber. Hether e Jo estão tentando formar uma aliança com a Gwen. E eu pretendo ganhar das duas. Aí eu serei aquele que Hether precisa. E a Jo. A Hether e a Jo. Descansar, sondados. Vamos dar as boas-vindas ao hamster exilado Sam. E aí, Sam? Como foi o exílio? Tirando a fome absurda e os ataques dos ursos. Muito bom, na verdade. Não se preocupe, meu amigo. A gente traz um pouco de comida. Vocês são espertos nível máximo. Cargas de energia de bacon com mel. Courtney, o que você trouxe pro Sam? Ninguém me disse que era pra fazer isso. Bem-vindos à experiência de hoje com seus limites de Thor. Preparem-se para uma mudança engenhosa no desafio do filme de guerra da segunda temporada. Há dois esconderijos de armas no coração desta floresta. O maior tem um arsenal de armas de balas de tinta avançadas. E o menor tem um bando de estilingues toscos de balas de tinta. A equipe que chegar primeiro leva. E aí, começa a competição de tiros. Eu mal posso esperar. Ganharam um ponto por cada adversário que atingirem. A primeira equipe a marcar seis pontos ganha. E um dos perdedores entrará vergonhosamente pelo cano hoje. No estilo privada da vergonha. Paintball de novo. Ai, que original. Que mudança. Ah, é. É verdade. Uma das exigências da minha condicional é que eu não use nem fique perto de projetos tipo balas de tinta. Então, em vez disso, usarão sanguessugas. Sanguessugas? Sanguessugas? O Chris quer mesmo que a gente mereça um milhão desse ano. Mané. Como vencedores do desafio passado, os heróis ganharão um minuto de vantagem. E aí, preparado já! Vai, vai, vai! Pelo poder! Sabe quem ultrapassaria os hamsters mesmo com um minuto de vantagem? O Elâmpago. Só você mesmo pra estragar tudo. O grupo o eliminou. Tá lembrada? Não precisamos nos preocupar. Nós carregamos você. Isso é que é trabalho em equipe. É, nós unimos agora pra cair no pau depois. Que nem você ia correr. O buquê da alergia, a bomba de lixo. Eu adoro ver você insistindo em fazer as pazes pra pegá-la desprevenida. Isso é que é mente do mal, hein? Mas eu não fiz aquelas coisas de propósito. É sério. Eu sei. Vilões, partindo em 3, 2, 1... Ei! O mais rápido que foi, eu juro por Deus, que vocês não vão ver o sol nascer amanhã. A Kourtney me deixa bastante assustado às vezes. Eu adoro essa sensação de medo. Então, é... O que foi que eu falei mesmo? Alguém sabe exatamente onde fica o coração da floresta? Eu vou procurá-la de cima. A Zoe tem uma habilidade super impressionante. E é por isso que ela tem que ser eliminada. Gente, é pra lá. Bom, eles estão indo pra esquerda. Se pegarmos outro caminho, poderemos interceptá-los. Grande ideia. Vamos, abutres. Sim, nós podemos. Eu precisava dar da corda. Ela poderia me carregar que nem um joguinho. Isso faz sentido. Porque você parece um personagem de joguinho. A Cia e eu temos muito em comum. Somos super inteligentes. E nós dois também somos um pouquinho sem noção às vezes. Cameron! O que está fazendo aí dentro? Ninguém merece. O maior! Vamos para o maior! Não! De onde eles vieram? Seus manés! O menor! Vamos para o menor! Vamos para o menor! Ai, que nojo! Eu acho que essa é a caixa mais simples, né? Ai, que gracinha! Acho que vou chamá-las de... Codis! Quem precisa do relâmpago, não é verdade, pessoal? Hã? Eu fico com o ganhão! Não! Eu fico com o ganhão! Vamos usá-lo em equipe. Correto, Gwen? É, óbvio. Era isso que eu ia dizer. Uhul! Vamos, equipe! Então a Hatter, Joe e Alejandro estão tentando cativar a Gwen. Por que ninguém tenta fazer isso comigo? Vai ver que é porque eu não posso ser manipulado. Mas por que que eles não tentam? Você tem razão. Precisamos parar de nos atacar e começar a atacar os outros. Disparar canhão! Opa! Estar no comando é mais difícil do que parece. Rapadura é doce, mas não é mole. Os vilões tiveram um começo e tanto, mas qual equipe vencerá no final? Descubram no próximo bloco de Drama Total. Só Estrelas. É claro que os vilões conseguiram armas potentes. Não conseguiremos vencê-los com estilingues tostos. Claro que conseguiremos. Se nos escondermos e atirarmos antes. Ah, nerds apaixonados. Se se beijarem na minha frente, eu vomito. Ah, relaxa. Somos apenas amigos, né, Sierra? O que foi, Sierra? Tem alguma coisa errada? Ah, não. Não tem nada, não. Code... Cameron. Tudo bem. Uma caverna. O Sam pode descansar aqui enquanto nós damos conta dos vilões. Ah, nível de energia abaixo. É melhor alguém ficar com ele. Eu fico. Eu tô na dívida porque não trouxe nada do café pra ele. Eu sabia que a Kourtney tinha um coração escondido em algum lugar. Isso é o que os líderes inteligentes fazem. Se retraem e deixam que os soldados da infantaria levem sanguessugas na cara. Temos que achar os vilões antes que eles nos achem. Manobras furtivas na floresta? Eu acho que isso é um trabalho pra Esvetlana. Ai, que bom. Ela é minha preferida. Esvetlana, é você? Não, ainda sou eu. Bom, há pouco tempo eu não consegui impedir as minhas mudanças de personalidade. Só que agora elas não querem acontecer. Ai, porcaria de parede, né, Chester? Ah, olha só, Vitor. Tô sem camisa. Aparece. Vitor? Alguém? Somos altos fáceis assim. Acho melhor dispensar o canhão. Nada disso. Eu nem tive chance de atirar ainda. Não é verdade, queridinha? Tá legal. Então devemos nos separar. Concordo, eu vou com a Gwen. Não, eu fico com a Gwen. Até parece que eu vou deixar um dos dois ir a algum lugar com a Gwen. Por favor, vocês têm que procurar. Eu sei. Fui atingido. Foi mal, mas nem tanto. São dois pontos para os heróis e zero para os vilões. Peraí, mas a Zoe só pegou o Alejandro. Verdade, mas fogo amigo conta, viu? O quê? O Matuto Boy se meteu na frente. Pode pegar suas desculpas e enfiar no seu... No meu cabelo. Por que isso só acontece comigo? São três a zero. Vamos lá. Me vinguem. Eu vou cuidar da Zoe. É só você fingir que o Mike é a Courtney que você pega ele rapidinho. Peraí. Você também acha que eu venho atacando a Courtney de propósito? É claro que sim. Você acha mesmo que eu seria assim tão vingativa? Você não me conhece nada. Parece até o beijo do Codizinho. Os vilões conseguiram um ponto. Mas os heróis ainda estão na frente com três. Ângulo de quarenta e sete graus calculado por uma resistência mínima de vento. Isso arrasou, Cody! O que você disse aí? E os vilões pontuam de novo, mas os heróis continuam na frente e quatro pontos a dois. Nossa, eu não acredito que levou uma sanguessuga por mim. Olha, eu acho que você também não me conhece tão bem assim. Foi mal. Eu não consegui resistir. São cinco a dois para os heróis. Mais um ponto e os hamsters vencem. Ridículo. Que equipe. Eu sou mais forte que a Tia Heather, o Aleijão Andro, a Draco Gótica, o Fedorekan e o Isca de Tubarão juntos. Talvez não tenha sido a melhor ideia eliminar o Relâmpago tão cedo. Eu disse que ia se arrepender. Eu venci. Mas o quê? Ele deixou uma mensagem gravada. Só por garantia. Cheiro de suor. E peigo. Sam. Hora de começar a diminuir o placar. Cinco pontos a três. Não acabou ainda. Vamos chegar aos cinco a quatro. Valeu, dona certinha. Enferrou. Viu só o que você fez, dona debochada? Não. Eu não me arrependo. E acabou. Com o placar final de seis pontos a três, os heróis vencem. Embora alguns deles não tenham se comportado heróicamente. Cudney. Meu instinto de sobrevivência gritou. Qual era um teria feito mesmo? É, nós ganhamos. Bem-vindos de volta, butres vilões. A segunda eliminação seguida. Ah, quanta derrota. Agora se preparem para eliminar alguém. É hora da votação. Não se preocupe, Sam. Ninguém vai fazer você voltar para a Ilha dos Ossos duas vezes seguidas. Não é, galera? Não é isso. É que enquanto o Sam estava no exílio, alguém quebrou o joguinho dele. O quê? Reparei uma coisa assim. É, pois é, né? Isso é totalmente inexplicável. O joguinho dele está quebrado mesmo. Eu pensei que tinha sido um pesadelo. O que está acontecendo comigo? Quem vocês acham que vá para casa? Eu aposto na Jo. A menos que ela consiga convencê-las a eliminar a Heather. Ai, Cody. Como nós dois pensamos igual. Tá bom, só que eu sou o Cameron e não o Cody. Ai, Cody. Não seja bobo. Quem quer uma massagem no pé? Eu vi a terceira temporada. Eu sei o que o Cody passou com a Sierra. E sem chance deu seu Cody número dois. Ela é bacana e tal, mas eu não sou muito chegada a toques. Saiu daqui. É um problema. Nunca disse que me orgulhava disso. A votação acabou. Mas antes de anunciar o eliminado de hoje, eu preciso que um hamster se ofereça para o exílio. Eu, 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 eu. O quê? Não! Você não acha que outra pessoa da sua equipe seria mais merecedora? De uma noite na Ilha dos Ossos? Corte, né? Tá tudo bem, gente. Eu quero ir. A Sierra deve estar precisando se afastar um pouco de mim. E olha, eu com certeza preciso me afastar da Sierra. Cameron, boa sorte. Gente, ele é tão pequeno que de repente os animais nem vão notar ele lá. Muito bem. Então, para dentro e pela descarga. Os seguintes vilões estão salvos. Gwen, Alejandro, Duncan e Scott. Heather e Joe, vocês estão no paredão. Heather por ser uma mala pesada. E Joe por ser uma mala pesada que atingiu o próprio colega no desafio de hoje. Ele devia ter desviado. E quem vai entrar pelo cano hoje é... Joe! O quê? Vocês enlouqueceram? Mas antes de dar a descarga, eu quero fazer uma pequena troca. Hoje, um vilão pareceu mais um herói. E um herói agiu feito um vilão. Então, peguem suas malas e troquem de equipe Kourtney e Duncan. Mas só que eu não quero ser uma vilã. Eu não quero ser um mané, herói. Tá, 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 tá. Obedeçam. Pelo menos foi legal enquanto durou, né? Agora para de me ignorar e admita que eu existo. Tá, você existe. Sei, e daí? Ai, que violência. Prefiro ser ignorado. Então, ah, oi. Bem-vinda, equipe. Kourtney, eu juro que eu não vi o balde. Ai, como eu sou bandido. Eu tô fazendo isso de propósito. Algum discurso final? Dê logo essa descarga. Eu não vou sentir falta de... Não percam, em breve, mais Fantásticas Confusões. Bem aqui, no Drama Total. Sois...